A festa do pijama está começando em breve, mas há um obstáculo no caminho. Espero que papai não perceba nada. A festa está logo ali. Estou indo. A barra está limpa. É apenas uma questão de chegar à porta. Você vem, Annie. Apenas shhh. Caso contrário, não há festa. Então vamos, amiga. Hoje não, meninas. Somos pegas. O que faremos agora? Você já viu a hora? Sem festas. Vá para o seu quarto agora e não se atreva a sair. Clássico, pai. Isso não é justo. Agora, em vez de festejar, teremos que jogar videogame. Mas Mabel já está aqui. Devolva, Annie. Eu quero jogar também. Acho que não, Mabel. Vou contar para o papai. Papai! O que é de errado, querida? Papai! Ela está sendo egoísta. Annie, você deveria deixar a mais nova brincar. Tudo bem, papai. Mabel ganha de novo. A vida é tão injusta. Ninguém está aqui. Você pode se esconder. Annie, seu telefone de novo? E sua lição de casa? Papai, é fim de semana. As aulas podem esperar. Eu me pergunto onde está o Dennis. Talvez ele salve sua princesa do dragão maligno. Ah, que azar. De novo, não. Dennis é um verdadeiro traidor. Ele está em uma festa. Não lendo livros. Tudo que resta é a TV. O que tem de interessante na TV hoje? Lágrimas, tristeza e saudade. Ah, que casal triste. Eles perderam seu cachorrinho. E se? Se fosse a Annie? Então todos estariam chorando. Até aquele traidor do Dennis. E papai com certeza ia se arrepender de não me deixar ir à festa. Essa é uma ótima ideia. Ela pode apenas descansar e não ir à escola. Isso é o que eu vou fazer. Eu tenho que fingir minha própria morte. Bom dia, família. Aproveitem sua refeição. Está na hora de um refrigerante. Annie, nada de doces de manhã. Você sabe disso. Aqui está seu leite. Eca! Leite! As batatas fritas são muito mais saborosas. Batatas fazem mal pra você. Coma sua aveia. É a gota d'água. Ela não pode esperar mais. É agora ou nunca. Deixa o show começar. Isso dói. Meu coração está estranho. O que é de errado, querida? Tome um pouco de leite. Nada pode me salvar. Apenas um gole de refrigerante. Sem chance. Regras são regras. Doutora! Minha filha precisa de ajuda. Onde está aquela médica? Oh-oh! Tão mal! Estão correndo! Aí vem a médica. Ajude minha garotinha. Por favor! Ok, vamos ver. O coração soa bem. A respiração está estável. Está claro. Ele está fingindo. Mas é tratável. Apenas uma picadinha e você ficará bem. De jeito nenhum. Isso não era o nosso acordo. Estou curada agora. E guarde isso, ok? Eu me sinto bem, pai. De verdade. Esse plano falhou. Mas ele não vai desistir. Um novo plano está em andamento. Vamos fazer isso. A cena do crime será bem aqui. Qual é o próximo? Precisamos de uma pose matadora. Isso é o que os policiais sempre fazem nos filmes. Feito. Papai, você gosta disso? Agora você vai me deixar comer batatas fritas? Mas há algo faltando. E se fosse um assalto? Fazer bagunça? Fácil. Ele é a mestre da bagunça. E essa festa vai ser sangrenta. Mais, mais ketchup. Annie, você está aqui? Papai, oi. Como você está? Ops. Ela foi pega. Ela estava tão perto. O que você fez? Pai, é o seguinte. Você pode me contar depois. Agora limpe isso. Isso foi um plano e tanto. Annie nunca será uma policial. É hora de agir. Ah, bem. Papai, precisamos conversar. Algo ruim vai acontecer em breve. Leia isso quando eu morrer. Apenas fique fora do caminho. Papai, é uma questão de vida ou morte. Inútil. Quando o papai está trabalhando, você não consegue falar com ele. Aí ela vai ter que escrever um testamento. Então todo mundo vai acreditar. O que eu vou dar para a Mabel? Um pop-it? A mana simplesmente adora. Tudo bem. Deixe ela ficar com ele. Espere. Isso não vai funcionar. Vamos encontrar outra herança. Essas bolas. Qual eu escolho? Essa. Está um pouco fora de forma. Mas é a mais feliz. É isso. O testamento está escrito. E não há como voltar atrás. Mabel, é tão bom ter você aqui. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu vou embora em breve. Amy, do que você está falando? Você pode ter minha bola favorita. E não discuta. Amy, você está brincando? Isso é lixo velho. Não, mana. É sua herança. Amy, o que é de errado com você? Aí vem o papai. Ele provavelmente leu a carta dela. Amy, o que você tem aí? Um testamento? E quando você vai começar a estudar? Está cheio de erros. E o diário está cheio deles também. Vá fazer sua lição de casa. Seja como sua irmã. Esse é um bom conselho. Acontece que há tantas coisas interessantes nos livros. Por exemplo, o conto de fadas da Branca de Neve. Ela foi colocada para dormir com uma maçã. E todo mundo estava muito preocupado. Ele até tem o vestido certo. Venham cá, meus amores. Papai vai se lembrar por muito tempo. Ora, ora. Vamos verificar o roteiro. A Branca de Neve comeu a maçã envenenada e... Ela caiu. É simples assim. Agora deite-se. Não se mexa. Amy, você está aqui? Quer brincar? Que tal uma festa do chá? O que é de errado? Vamos, acorde. O chá vai esfriar. Me deixa em paz. Não vê que eu fui envenenada? Mas Mabel não vai desistir. Amy tem sorte de ter uma irmãzinha. Aí vem o traidor. Amy vai se vingar dele. Ele está aqui, Kylie. Se prepare. Mostre a foto. E diga a ele que eu morri. Bem, se você quer isso, amiga. Vamos fazer isso. Vamos, Kylie. Eu acredito em você. Eu me pergunto o que o Dennis vai dizer. Não posso esperar para vê-lo. O que aconteceu, Kylie? Isso é tão triste. Nossa, Amy. Ela se foi. Isso. Ele está chorando. Então é amor. Kylie, isso é horrível. E os ingressos para o cinema se foram. Eu queria convidar a Amy. Podemos ir juntos? Um filme, hein? Como você pode? Traidores. Eu vou te mostrar. Nem tentem se esconder, seus fatifes. Eu vou pegar vocês de qualquer maneira. Eu sou sua sombra. Os traidores já estão no cinema. Tudo vai de acordo com o plano. Sem romance para vocês. E você, garoto? É melhor ficar fora do caminho. Peguei você. Como você pode, Dennis? Assim que eu morro, você encontra outra pessoa. Corre. Corre, seu covarde. E você, Kylie? Você não é mais minha amiga. Não fale comigo. Eu não vou te perdoar. É hora de começar um novo dia. Basta ir ao banheiro primeiro. Ele pode esperar. Excelente. A sala está vazia. Onde você está, amigo? Não me decepcione. Vá para a cama agora e fique quieto. Você está confortável? Coloque isso. Agora todo mundo vai definitivamente acreditar. Ah, aí vem a Mabel. Hora de se esconder. Amy, você já acordou? Ei, você emagreceu. Acorde. Amy, irmã. Levante-se. Vamos. Não adianta. Preciso da ajuda do papai. Funcionou. Agora eles vão perceber que perderam a Amy para sempre. Eles estão vindo. Mabel, isso não é engraçado. Onde está a Amy? Confesse. É outra pegadinha da minha filha favorita. Acho que estava controlando ela demais. Leite, festa do pijama, lição de casa. E Amy decidiu se vingar. O crime perfeito. Mabel. Mabel. Brinque comigo. Claro, papai. Ah, nossa, Amy. Nós a amávamos tanto. Eba. Deu certo. Eles já se arrependeram de tudo. Mabel, vamos. Claro, papai. Amy não pode voltar. Você entendeu? Eu disse que você ia se arrepender. Ah, lá vem eles de novo. Papai, eu tenho que jogar videogame sozinha. E comer esse sorvete delicioso. Sorvete, você diz? Ei, guarde pra mim. E não leve o console. Agora a Amy nunca vai à Disneylândia. Eu não deveria ter comprado esses ingressos. De jeito nenhum. Brinquedos. Ei, por que você está triste? O sorvete é meu. E nós definitivamente iremos para a Disneylândia. É só uma pegadinha. Engraçado, não é? Claro, Amy. Você é a rainha das pegadinhas.